de trânsito, porque a Transitar está fazendo blitz específicas para orientar e conscientizar os motociclistas, justamente eles que são alvos da maior parte dos acidentes graves. Eles estão fazendo um reforço importantíssimo, a forma correta da pessoa usar o capacete. O capacete, gente, pode salvar a sua vida. Roda! O objetivo aqui, na verdade, é a segurança. Nós estamos com foco na segurança, até a guarda está aqui para tirar outras dúvidas em relação à segurança, mas nós estamos primando pela vida de todos. Para o motociclista, o foco é o capacete. Então, nós estamos seguindo aí as normas do Pena Trans, de trabalhar o capacete para a segurança. Questão de viseira, refletivo, validade de capacete, como que deve ser, como que não deve ser, selo do Inmetro. Tudo isso a gente pede para a pessoa fechar a jugular, bem explicativo, para eles entenderem a importância do capacete na prevenção do acidente. Outro foco da Transitar nesse tipo de operação também, poderia ser, e acredito que está sendo também, é conversar com o motociclista para tirar um pouquinho o pé. O que a gente vê de motociclista, especialmente quem trabalha com entrega, é aquela correria, aquela correria na cidade. Então, vamos pegar um pouquinho mais devagar. Mesmo que o pare não seja para você, ou o semáforo esteja aberto, reduz um pouquinho a sua velocidade, tá? Haja com calma, porque se você se envolver num acidente, infelizmente quem leva a pior é o motociclista. Trânsito, segurança pública, tem tudo aqui no nosso Balanço Geral, tá? E tem também o recado dos nossos parceiros.